Q, S, M, P, 4 minutos? Vou ver um pouquinho só. Pera, isso é o quê? É um... É um Friday Night Funkin'? Aquele era eu? Ah, isso é tipo uma paródia de um joguinho, não é? Isso é uma paródia de um jogo, eu acho. Aquele sem ficar apertando só um botão pra fazer um monte de coisa? Que bem feitinho! Muito fofo! Cara, que legal! Nossa, eu achei o design do Fit 2 mais legal até agora. Ficou muito bonitinho isso daqui. Jogaria fácil, jogaria fácil. O Fully esticou o cu do último mundo lá atrás. É ali. O Titã. Eu fiquei muito triste que eu não consegui ver o Titã no mapa, né? Mas... Mas mesmo assim, fiquei orgulhoso que o Fully conseguiu terminar. Esse é um Purgatório Man? Os coelhos! O que é isso? Ah, é o Black... Na verdade, sim, o Black Crook. Esqueci disso. Eu tô em cima do Fit. Tinha porra do soro ali? Eu não vi. Kelps Lore. Música 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 Simplesmente, simplesmente a melhor coisa de todos os tempos do que esse milho. Essa é a Tina tirando um PVP? Que vídeo impressionantemente bom, eu tô hipnotizado. Que vídeo legal, achei muito, muito legal. Pera, tem quem? Ah, é verdade, tem os criadores coreanos. Muito legal, muito legal, muito fo... De onde? Ah, era eu na caverna querendo matar... Richard, tem um bagulho ali na frente! Tem um bagulho ali na frente! É um bagulho ali na frente... O que a gente faz? 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 O que eu tô fazendo, filho? Mano, que ovo... Roer. Repito. O cara não para, o cara não para. O cara que tem claramente problemas... Bom vídeo! Bom vídeo! Tchau, tchau!